Se Alex Poatan se aposentasse hoje, ele já teria tido uma carreira absolutamente histórica. O único duplo campeão do Glory, maior evento de trocação do mundo, e campeão do UFC destronando o dominante Israel Adesanya. Já tá ali pau a pau com o Henry Cerrudo pelo número 1 dos esportes de combate. O CCC, claro, campeão olímpico e duplo campeão do UFC, talvez aí tá um passinho à frente. Mas se o ousado plano do brasileiro pra 2023 der certo, o baixinho vai acabar comendo poeira. Porque em entrevista à ESPN americana, Poatan cita os três nomes que estão no seu radar em concordância com a pergunta feita pelo repórter Brett Okamoto. 1. Israel Adesanya, claro, seu adversário do dia 8 de abril em Miami. 2. O vencedor de Robert Wittaker vs Hanson Kimaev. Luta que ambos já toparam publicamente. Alex Prats, treinador de jiu-jitsu do australiano, disse ao portal do Vale Tudo que o UFC quer. E finalmente 3, de amarrar o rio. Ele disse especificamente o rio, e não o campeão dos meios pesados, caso o Yuri Prohasca volte e reconquiste o cinturão. A sugestão do Poatan é que o americano, carrasco do seu amigo Glover Teixeira, já esteja de stand-by pro dia 8 de abril, caso Adesanya quebre uma unha. Então a ordem não precisa ser exatamente essa. Adesanya, o Itaker ou o Hanset e o de amarrar o rio. Esses são apenas os 3 nomes, fora de ordem mesmo, que o Poatan quer riscar na sua lista em 2023. Desses, o único que não depende do próprio Poatan é o rio, porque uma de duas coisas precisa acontecer. A primeira delas é o Israel se lesiona, o UFC opta por não mexer em Hanset vs Wittaker, porque essa é uma luta grande, e o rio, campeão da divisão de cima, topa ser tapa-buraco. É muito ser, muita variável pra achar factível no momento. Agora, o Prohasca não vai estar pronto até abril, então o rio talvez se cansa aí de ficar sentado esperando. E quanto mais em cima estiver, mais o Dana White fica desesperado pra salvar o pay-per-view. Então impossível não é. O outro cenário é ainda mais desafiador. Poatan teria que passar pelo Adesanya, o Itaker ou o Hanset, e o rio venceu o Iri Prohasca, sendo que a essa altura já teremos o vencedor de Ankalaev vs Blahovic 2 na fila. Então, calma, segurem os seus cavalos. A rivalidade, de fato, tá viva e a flor da pele. Quando era o sétimo do ranking, Hill disse que gostaria de receber Poatan nos 93 quilos e que iria nocauteá-lo. Aí, depois que virou campeão, a energia mudou um pouco, abre aspas, pro que ele disse em entrevista recente ao Schmoll. Acho que ele deveria realmente focar no Izzy, porque ele tava levando uma surra durante a maior parte da luta antes de vencer. Poatan sentiu essa mudança, tanto que disse o seguinte nessa mesma entrevista à ESPN, abre aspas. Viram uma entrevista, perguntaram se ele lutaria comigo, quase que não saiu a fala, gaguejando, deu uma rabiscada, ficou com medo, não quis promover muito. Ele disse isso quando era o sétimo do ranking, tava longe, tentou chamar atenção, porque tava todo mundo falando de mim. Só que, em seguida, com ele campeão, dei uma intimada e ele arregou. Lembrem-se que o Poatan deu aquela escaneada no UFC Rio, e depois, nas redes sociais, perguntou, ué, você não falou que ia me nocautear? Nesse front, então, já tem a narrativa e a rivalidade estabelecida. Mas, repetindo, as estrelas terão que se alinhar pra sair do papel em 2023. Agora, o Itaker ou o Hans Adkimaev só depende dele vencer o Adesanya em abril. E, mesmo se perder, acho que o Dana White vai querer capitalizar em cima da trilogia, né? Trilogia dentro do MMA. Mas vamos imaginar que a lógica prevalece, e o Poatan supera pela quarta vez o mesmo cara que teria que escalar um verdadeiro Everest emocional para vencê-lo pela primeira. O Itaker ou o Hans Adkimaev, e, pra deixar claro, o australiano é favorito, na minha opinião, seria uma luta enorme lá pra agosto. Imagina só o Lobo e o Mão de Pedra, dois dos lutadores mais temidos dos últimos anos se enfrentando pelo cinturão. Aliás, pensando na carreira do Hans Adkimaev, esse caminho pode até ser mais difícil, mas é muito melhor e maior pra ele. Assume o peso natural, esquece corte de peso maluco, e tem a oportunidade de vencendo o Itaker e Poatan ou o Adesanya fazer ainda mais barulho. E olha que ontem, em entrevista ao canal Red Corner MMA, ele que já havia classificado o brasileiro como luta fácil, o chamou de menino assustado. No caso do Poatan, se ele passa pelo Adesanya de novo e para o wrestling do Hanset, ou até o jogo completo do Itaker, fica enorme. No meio do MMA, vira Cloverfield um monstro. Já tranquilamente na posição de tentar o duplo campeonato, independente de quem esteja com o cinturão dos meios pesados. Se for o Jamal Hill lá pra dezembro, cereja no bolo, né? Mas pode ser o Yuri Prorasco. Yuri, que é outro striker, ele não tem nenhuma medida superior ao Poatan. Então, se vão trocar, o brasileiro, pra mim, naturalmente é o favorito. É ótimo que o rumo seja esse, porque pra ele ficar patinando com 84 quilos é tanto fisicamente nocivo, porque o corte de peso é complicadíssimo, quanto estrategicamente dispensável. Se tem a possibilidade de tentar um duplo campeonato, ou até fazer um Tyrell Eliminator, se o timing não encaixar, de repente com o próprio Jamal Hill se perder pro Prorasco. Pra que ele vai receber o próximo da fila até 84 quilos? Um Marvin Vettori ou um Jared Canonia da Vida? Vale a pena esperar o Itaker ou o Hanset, porque seriam lutas grandes. Mas é isso, faz a segunda defesa de cinturão e se adianta pra algo maior. Sei que são muitas rodadas em consideração, mas esse é o plano do cara, ter um 2023 lendário. Nesse caso, meus amigos, esqueçam recorde de defesas de cinturão, vitórias consecutivas, de virar o novo Anderson Silva. Essa não é a trajetória do cara, porque ele já vai estar com 36 anos e com o nome escrito em pedra na história dos esportes de combate. Com essas três rodadas, ele pode finalmente botar um sorriso no rosto e até se aposentar se quiser. Mas, claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse plano aí, maléfico, maligno do Poitam, até o final de dezembro. Se você fosse o empresário dele, iria por esse caminho ou vem a situação completamente diferente, ele deveria focar toda a sua energia em outro lugar. Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva nesse bendito canal para não perder nenhuma resenha. Estamos chegando aí perto de 300 mil inscritos e quando chegarmos a 300 mil inscritos, farei a live do Anão com muitos convidados, shows e prêmios, né? Vai ser o talk show do MMA e também deixa o like aí que ajuda bastante a gente seguir avançando no YouTube. Se você é membro do canal, não perde a live dos membros da última quinta-feira que sorteei três luvas e teve aquele papo de uma hora cheio de curiosidades e zoeira sobre o sexto round. Você clica aqui e confere. E não perde a minha última resenha sobre Volkanovski versus Mahashev quando a soberba precede a queda. Olha só. Tá bem legal. Clica aqui e confere. E nesse sábado tem a live pré-UFC 284, 4 horas da tarde. Lucas Carrano vai participar comigo. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.